Que Amex Stadium, Brighton, pra você ligado na EA Sports. Eu sou o Gustavo Villani, tô aqui com o Caio Ribeiro pra narrar o jogo pra você. Emoções da Premier League ao vivo, vamos acompanhar os lances do futebol inglês. É Brighton e Tottenham. Eu sou um cara otimista, tô sempre assim, Villani. Acho que vai ser um jogo movimentado, intenso. A defesa recupera a posse de bola. Essa é a escalação do Brighton, tá prontinho pro jogo. E a gente escala o Tottenham pra você. Davis vai jogar com Christian Romero na zaga. E ainda tem som comandando o ataque. Corta, dá ponta, pra dentro, arrisca. Finalização tranquila pro goleiro. Um cara que vem atraindo os holofotes é esse aí, ó. Som não poderia ser diferente, Caio. Sempre que tá em campo é uma ameaça constante pro gol adversário. Finaliza muito bem e não costuma desperdiçar quando tem uma boa oportunidade. Pressiona uma defesa. Gol! Emoção incondida, tá 1 a 0. No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E aí não perdoou, tava cara a cara. Belo chute colocado pra balançar as redes. Reinicia o jogo, Tottenham toca nela. Tá atrás no placar agora. Quero ver. Continua avançando. Recupera a defesa esperta. O ataque tá morto. Recebe som. Rouba a bola na boa moral, na defesa. Jogo parado, falta do Tottenham. Jogo parado, falta do Tottenham. Toque no Sar. Toque no Sar. Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa. João Pedro. da Rua. A galera perde o chute. A galera perde o chute. Bola tranquila, direto nas mãos do goleiro. vai descendo, tem apoio. Deram uma bobeada, perdem a bola no ataque. Daí, o apito final, final do primeiro tempo, tem toda a segunda etapa por vir. Hoje, o som tá abaixo daquilo que a gente já viu ele fazer. Olha aí o mapa pra ver como ele tocou pouco na bola, Vilani. Não tá sendo acionado. Se a bola não chega nele, ele tem que recuar um pouco. Tem que se encontrar em campo. Apita o árbitro, começa o segundo tempo, já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho pra ver se vem alguma surpresa por aí. Bola roubada. O bote foi preciso. Não tá valendo mais nada. A volta atrasada, impedimento marcado. Se deixar a tartaruga pra cuidar, ela foge. Se afobou na hora de tocar. Se espera mais um pouco, a posição seria legal. João Pedro recebe. Manda pro gol. Defende sem muitos problemas. E eles perdem a bola. Vem o ataque tentando encaixar a jogada. Pressionou bem e cortou. É agora, bateu. Defende o goleiro. Sobe a placa. O Tottenham recorre ao banco. Atenção, escanteio na área. Defendeu, impedindo o gol. Eu achei que a bola ia entrar, Vilani. Foi uma boa defesa. Segurou o placar e impediu que ficassem dois gols atrás. Ele vai ganhando o metros, vai ganhando o campo. Bloqueia a bola. Desarma. Mata o ataque. É falta. Carrinho desgovernado. Falta complicada. Cartão amarelo. Foi bem, pra não perder o controle do jogo. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. Se precisar, tem opção. Lo Celso, para na zaga. Tem ataque ainda. Pega na trave. Porta fechada. Bloqueia. Jogo parado para a substituição. Bateu, bola viaja para a área. Bola roubada de volta. O ataque pode ser bom. Pega na zaga. Reta final. A cabeça pensa. A perna não obedece. Faltam dez minutos para acabar o jogo. Lo Celso. Boa antecipação para Ler a jogada e cortar o passe. Passe para o Múnior. Atenção, pode sair o contra-ataque. Corta o passe. Bola recuperada. Mais três minutos de acréscimo. Welbeck. Rouba a bola na boa, na moral, na defesa. Fim de papo. Três pontos na bagagem. Casa na Liga. Em campeonatos por pontos corridos, é sempre importante você continuar vencendo. E foi o que o time conseguiu hoje. O placar apertado mostra a dificuldade do jogo. Gostei. Gostei do jogo dele hoje, Caio. E a sua opinião, amigo? Só posso dizer que ele foi o cara do jogo, Vilani. Meteu o gol que deu a vitória para o time. Sai de campo cheio de moral. É um comentário muito legal. Tchau. 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 E aí Tchau. Obrigado.